Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Malu. Pra quem está chegando agora, seja bem-vindo. Que Deus abençoe a vida de todos. E vamos a um novo vídeo. Hoje, vou passar pra vocês como fazer uma sainha de exerça, hein, gente? Pelo um short. Como vocês vão fazer? Vamos dobrar o gavião assim, do tamanho desejado. Aí, a costura vocês seguem o passo a passo. Vamos colocar certinho. E vamos riscar. Lembrando que o short tá bem o que vocês desejam. Riscou, gente? Chegou aqui, onde tá o gaviãozinho aqui, você faz assim. Pra gente não precisar de prega separada, tá? Olha. Que fácil. Aqui já vai cortar as duas partes. Lembrando que estou usando um short. A gente vai cortar. Olha. Como é fácil, não precisa ter medo. Aqui a gente já vai cortar as duas partes. Vai ficar assim, gente, ó. Olha aqui, a gente vai pregar. Não vamos pregar, mas a gente vai fazer a sainha pra espontar. Aqui a gente vai fazer o bolso. O bolsinho dela. Deixa eu pregar aqui, depois a gente faz o outro. Olha, a gente vai usar alguma coisa redonda que você tiver em casa. Vamos posicionar assim. E vamos riscar. Pra gente pegar o arredondado mais bonitinho. Olha como fica. Riscou? Vamos cortar. A outra parte, a mesma coisa. Olha. Que fácil. Riscou? E vamos cortar. Olha, gente. Os dois já estão cortadinhos. Arredondadinhos. Agora a gente vai pegar uma parte, dobrar. Pra gente cortar o do bolsinho. Olha. Como é um falso bolso. Aí, só vocês... Pegar esse daqui com medida. Se eu estou chegando pra cá, gente, não é pra cá. Olha. Usei a própria parte como medida. Aí, depois a gente arredonda ele. Aqui, já estou cortando os dois. Olha, gente. Já está aqui a parte do bolsinho. E a gente vai arredondando. E vamos separar. Então, a parte da frente já está ok. Agora, vamos pra parte de trás. Olha, gente. A parte de trás é o mesmo jeito da frente. Vocês vão dobrar o cabelinho pra dentro. Tá? E vai riscar do mesmo jeitinho. Respeitando. Já vou mostrar pra vocês. Respeitando, olha. Risca. Pra não ter erro. Aqui, gente. Vocês devem vir só até aqui. Por quê? Porque a calça de ias tem uma costurinha aqui, ó. Que é onde vai uma tirinha, tá? Aí, a gente vai cortar. Vamos cortar. Não tem erro. Vou tirar. Vou tirar. Aqui em cima, vai ser um quadrado. A parte de trás. Olha. Um quadrado. Dois quadradinhos. Aqui, a gente vai medir isso daqui. Essa... Esse detalhe aqui. Olha, gente. O meu, eu vou fazer com três centímetros aqui, ó. Aí, você já vai riscando. Aqui. Tá? Fazer com três, que depois tem muita costura. Aí, é só vocês cortarem. Eu já mostro pra vocês como vai ficar. Olha. Assim, ó. Agora aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um leve biquinho aqui, ó. E aí, é de cá. Pra cá. Assim. E aí, já acerta o tecido. Opa! A tesoura tá mascando. E aí, vocês já acertam esse biquinho bem certinho aqui. Olha. Como fica. E aqui, a gente vai acertar com o ferro. Agora, com os bolsinhos, vai ser aquele mesmo tamanho que a gente é acostumado a fazer. Dez. Mede dez. Por quinze. Por dez, aliás, gente. Perdão. Vocês vão cortar duas vezes o quadradinho. Olha, gente. Cortou os quadradinhos, vocês vão fazer assim. Então, um. Só um corte. Aqui. Olha. Vai ficar assim. Tá? Agora, a gente vai pras palas. Vou medir. Olha, gente. Na pala da frente, tá dando quatorze. E o outro lado de quatorze. A gente vai cortar duas vezes. Por seis centímetros. Aí, vocês medem quatorze. Cortou. Com esse mesmo pedacinho. Deixa eu acertar aqui. Com esse mesmo pedacinho que vocês cortou, vocês podem cortar a outra. Que aqui vai formar a pala da frente. Vai ficar bem pequenininho. Atrás, vocês já esticam o elástico total. Esse aqui o elástico já tá. Olha. Vamos colocar. Do mesmo jeito. Sempre o elástico de trás é melhor. Vocês arriscar. Fui pegar a fita, gente. Perdão. Mesmo jeitinho. Caiu. Vamos cortar. E essa aqui é direto. Lembrando que eu tô aproveitando o retalho jeans. Com a ecrã. Olha. Essa vai ficar com a palinha mais pequenininha, tá? Olha, gente. O toque é que vocês vão usar. A presentinha que vocês tiverem em casa, da criança. O tamanho desejado. Vamos dobrar aqui, assim. Bem no maisinho. Vai ficar só esse pedacinho de cala. Lembrando que aí, você vai deixar mais larguinho. Por quê? Porque aqui a gente vai aproveitar só o cabinho aqui. Pra gente fazer o detalhe da blusinha. Vou fazer mais larguinho, porque vai lasquinho. Ou senão, vou franzir com tecido. Tá? E vocês, se vocês quiserem, vocês podem aumentar cada pecinha quatro dedos. Aceio. Olha. Que fácil. Lembrando que esse método é muito fácil. Todos podem fazer. E não tem erro. Olha como fica. O que a gente vai fazer? Vamos pra outra parte. Olha. Mesma coisa. Dobrou no meio, tá? Mediu. E riscou. A outra eu nem risquei. Levei a mão livre. Porque ele é muito fácil de fazer. Não tem erro. Agora, a gente vai cortar a viés do próprio tecido. Ou que vocês tiverem em casa. Da cor do tecido, tá? Olha aqui das duas partes. Lembrando, não esquecer de cortar o guiazinho da blusa. Vamos pra costura? Olha, gente. Olha, gente. Pro babado, eu não ia esquecendo. Você vai cortar seis centímetros de largura. E a metade todinha no tecido. O meu deve estar dando uns noventa centímetros. Porque aqui vai uma badinha, tá? Na salão. Ok? Agora sim. Agora a gente vai pra costura. Vamos lá, pessoal? Olha aqui. A parte da frente já está aqui, posicionada. A gente vai costurar daqui até aqui, tá? E depois a gente vai overlocar. Certo? Já pra você ver o que está. Olha, a gente vai ficar assim, tá? Não estranho que você já dobra pra cá. E vamos prender assim. Prende com o alfinetinho. Porque aqui, a gente vai vir despontando daqui, assim. Passei essa riscazinha de giz pra você ver onde a gente vai fazer a... Onde vai o zíper. Mas a gente não vai colocar a zíper nessa linha, tá? A gente vai usar essa linha aqui de desponto, tá? Aí vamos que vamos. O pês-ponto, gente, o segredo dele é vocês que vêm pegar assim, vão ter problema. Chega aqui onde está o barril, onde eu prefiro que você desenhar, fica mais fácil. Olha, que lindinho que tá ficando. Aí a gente vai passar a segunda... Deixa eu mostrar pra vocês. A gente vai passar a segunda costurinha aqui, ó. Ao redor. A gente vai dar uma patinha, mais ou menos, da largura aqui. E vamos passar aqui todinha, normalmente. Ó, bem bonitinho. Lembrando que vocês podem fazer o tamanho desejado. Ah, gente, muito importante também. A janela da canelinha é linha comum, tá? Pra sua nave que vocês usam. Só vai em cima do desponto. Ela é uma linha muito grossa. Olha. Aqui, porra. Olha, a gente vai ficar assim, hein? Agora a gente vai ter que apertar a parte do bolsinho, tá? E vamos costurar aqui, todos os dois. Olha. Vai ficar assim. A gente passar a costura aqui. Olha. Aí, agora aqui, se vocês vai trocar a linha novamente, pra linha mais cima, tá? E vamos passar a costura aqui. Respeitando os arredondados aí de bolsos. Certo? Olha. A corvinha. Terminando já de passar. Agora aqui, você vai dar os piquezinhos. Agora, primeiro aqui. Tá? A gente dobrar. Tá bem? Ó. Complicado. Olha, já passei a linha do desponto novamente. Agora, a gente vai passar a costura bem aqui certinho, tá? O desponto. Dois lados. Olha. Olha como fica, gente. Assim. Aí, a gente vai passar ao redor. Bem, de que é assim, né? Olha. Um bem pertinho do outro, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Começar a passar bem na beiradinha. E aí, a gente vai passar bem na beiradinha. Olha. Não tem erro, gente. Vamos tentar fazer. Agora, do outro. Bem pertinho. Meia canelinha, gente. Meia pisadinha. De calcador. Mas aí, vocês olham no olho. Falta pra vocês gostam mais. Olha. Vou pegar assim pra ficar. Agora, gente. A gente vai pegar a partinha do bolso. Outra parte. E vamos unir. Tá? E é aqui. Vou trocar a linha. E já vou passar pra vocês. Olha, gente. Assim. Agora aqui, a gente vai pegar aqui. Passar a mistura toda. Agora, aqui. Lembrando, se você não tem o redor, você vai... Você vai... Pegar e passar no espisado. Vamos lá. Aqui, a linha. Olha como fica, gente. Tá? Olha como fica. Agora, a gente vai vir aqui. E eu já mostro pra vocês, tá? Olha, gente. Como vai ficar o bolso bem blocadinho. Aqui está a palinha. A gente vai passar a costura aqui. Tá? Dos dois lados. Pra gente preparar ela. E a gente vai precisar colocar. E a costura é só fechando ela. Olha, gente. Vou apulhar. Preparei. Dobrei. Passei. Com o pé. Tá? As palinhas. Olha aqui. Esse aqui é 15 centímetros por 3, gente. Isso aqui é a presilhinha da gente. Que a gente vai fazer. A gente passar a costurinha aqui. Tá? Pra gente fechar. Vamos lá? Só que antes... Eu vou trocar ali. Olha, a gente precisa dobrar aqui. É tipo um guiazinho. E vamos passar a costurinha aqui. Ok? A esposa. Lembrando que a gente fica trocando de linha toda hora, gente. Mas fica um trabalho bem bonito. Aí, vocês aqui, ó. Do outro lado também. Tá? Vou mostrar pra vocês. Aqui, gente. Você vai fazer três. Esse. Olha. Que fofo. Vou trocar a linha novamente. Olha, gente. Aqui. Vocês vão encaixar bem. Enche a costurinha com essa beiradinha aqui. Tá? Vocês podem comentar. Apenas aqui. Até o final. Pra gente passar a costura. Tá? Olha. Tem que ficar certinho. A gente vai passar a costura aqui. A costurinha. A costurinha. A gente vem sentindo. Bem sentindo. Eu não faço a costura que vocês fez um pé. Tá? Ainda certinho. Olha. Como vai ficar. Aqui, a gente vai deixar reservado. A gente vai pegar a outra. Pra quem não pegou. Agora. Não pegar a outra. Daqui agora. Desse jeito agora. Aqui, gente. Aqui tá a costurinha. Vocês vão pegar aqui. Bem no cantinho. Chegou aqui no cantinho. Vocês pegam. Põe no alfinete. Põe no alfinete. Não conseguem. Olha aqui, gente. Vamos passar a costura de esportinho. Aqui ao redor. Tá? Não tem erro. Não dá pra costurar. Esquece. Já dá, gente. Não fica soltando. Não levando. Porque esse ponto. É mais tão decorativo. Tá? É importante que eu trocante. A gente vai colocar o excesso. Peraí um minutinho. Olha. Tá assim. Tá? Agora eu vou. Vou trocar de mão. Já rola. Olha. Gente. Já troquei a mão. Agora vocês já vão olhar onde vocês têm a presilinha. A gente fez. Eu quero a mão no meio aqui. Tá? Aí vocês já marcam. Colocam o alfinete. Já deixam aqui. Porque aqui. A gente vai passar com isso no meio aqui em cima. Tá? Pra ficar bonito o ponto decorativo. Pode usar? O ponto decorativo. A gente não fez ponto. É meio delicado. Não fizer mais decorativo. Aí vocês faz bem. Pegar assim. Se vocês têm dificuldade, vocês podem alimentar. Tá? Colocam o alfinete. Aqui, gente. É importantinho. Importante. Vocês. Deixarem a espécie. Tá? Tá? Pronto. Aí você deve sentar aqui. E... Põe o ponto de pano fundo. E... Vamos cuidar. Aqui, gente. Na parte de cima, a gente já tá terminando. O que a gente vai fazer? Já tem... Ó. Uma... Deixa eu mostrar pra vocês. Vou tirar aqui. Porque tem que ver o... Eu arrumando. Opa, a linda saiu. Sempre na saia, gente. Bom, gente. Aqui, você já deixa a gente passar por cima, tá? Você já dobra o vidinho que vocês quiserem. Tá? A gente passar aqui. Se você não prendeu no primeiro, vamos para o segundo. No segundo, vocês vão pegar. Se Deus quiser, tá? 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 Aqui, tá dobrinho. Então, a gente vai vir em cima da dobrinha, a gente vai passar por cima aqui, tá? Só que, porém, a gente vai colocar aqui embaixo a carcelinha pra vocês. A carcelinha não, gente. A gente vai passar aqui. Prontinho. Até aqui, tá? Vocês podem fazer aqui para as meninas. E se vocês quiserem, pode deixar no comentário. Meninos, gente. Porque roupadinhos é muito caro. Com pinças. Vocês aprenderem. Certo? Olha, eu chego aqui no cantinho. Segurado ele dentro da máquina. Segurou. 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 A gente vai dobrando a presilha aqui. A gente vai ajeitando ela bonitinha, tá? Deixa eu ver isso pra vocês. Olha. Como que... E como que... Vale a pena vocês assistirem o vídeo todinho. Pra vocês aprenderem, tá? Olha, gente. Aqui tá a parte de trás. A gente vai passar a costura aqui. Pra depois a gente pressupontar. E depois eu vou colocar aí pressupontar. Vamos lá? Com a minha panela, gente. Ó. Com a minha panela, tá? Vou rodar o dedo cá. E já mostro pra vocês. Só, gente. Que as dobras locadas. Eu não esqueci. Aquela partezinha aqui. Eu senti um pouco de tudo se esportar. O vídeo. É uma velagem. Aí a gente vai pegar ele aqui. A gente vai pressurar todo o tinho aqui. E depois a gente vai espontar, tá? Olha. Olha. Tá complicado. Passando a estrada. Com a minha panela, não tem responto ainda. A gente vai sair formando a pasta de trás da canela. E você precisa ser aqui. Olha, gente. Assim. Tá? Vou lá o velho cá. Já mostro. Olha, gente. Fui lá. O velho ok. Na parte de trás. Deu uma passadinha. Agora aqui, a gente vai passar o pêsseponto todinho aqui. Duas vezes. Ok? Aí a gente vai começar aqui primeiro, nessa parte de cima. Passar bem aqui. Tá? Já vou posicionar aqui. Terminou. Digitação bem na beiradinha, churro. Tá? Lembrando disso. Você é iniciante. Quando você fala em um quadro de quadro. Porque você fala em um quadro de quadro. Porque você fala em um quadro de quadro de quadro. Desse. Usado. Agora a gente vai passar aqui. Até em cima. Olha. Daqui. Até em cima. Veja. Vocês podem deslanchar os pacotinhos. Cortar os tecidos. Os tecidos. E aproveitar. Esse meu é retalho. Porque eu compro mais é retalho. Ó. Passei duas vezes. E eu vou mostrar pra vocês. Olha. Como vai ficar. Ok? Olha, gente. O bolsinho. Eu só passei o overlock aqui. Se você não tem o overlock. Você vai passar o deslizade. Ou fazer uma costura de barriga, tá? Vou passar a costura aqui. E já mostro pra vocês. Passar o desponto. E a gente vai formar o bolsinho. Pra mostrar a mesma coisa. Dobrou. Passou a conta, tá? Olha, gente. O bolsinho. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Eu gosto de fazer essa marcação aqui. Tá? Como que vocês fazem? Olha. Só um detalhe no bolsinho. Vocês marcam com o giz. Olha aqui. Se dá pra vocês ver. Aqui. E aqui. Tá? Vamos lá? A gente passa o desponto. Pra ficar bonitinho. Pra ficar decorativo. E aí vocês passam. Deixa eu mostrar o que vocês podem aqui. Olha. O mesmo que vocês vão passar outra vez. Bem o despontinho seguindo, tá? Do ladinho. O desponto engastar é muito gentil. É muito gentil. Olha. Olha como ficou. Olha, gente. Pensa assim. Esse trabalho decorativo. Olha. Isso aqui tá menos disso. Depois é só você gravar ou passar um bolinho que sai, tá? Olha aqui, gente. O que a gente vai passar. Por quê? Esse dinheiro não tá pegando com esses tubos. Aí a gente vai passar uma tisquilinha na linha fina. Na linha comum que a gente usa na máquina. Não desconto. A gente vai passar aqui todinho. Só pra marcar o bolsinho, tá? Porque não quer marcar o café. A gente vai passar bem do ladinho. Fica bonitinho. Pra ficar mais fácil a gente colocar ele, tá? Aí você vai dobrando. Aí você vai dobrando. Dobrando certinho. Olha, gente. Esse paciente não tem necessidade se o pecido só pegar a pele, tá? Vai ficar assim, tá? Aí você vai posicionar onde você quer. Eu vou ter um meu papinho mais pertinho. A gente posiciona um dois. Mesmo jeito. Você vai pegar um, vem o outro. E agora, a gente vai despontar aqui sétimo, tá? Vamos passar dois despontos. Também. Bem em cima da tisquilinha. Pra desprecer. Mas não aparece, gente, porque a linha é firme. Olha. Que fácil. Se você põe de todo jeito, você vai se põe direitinho. Chegou até o cantinho. Esquece de arrematar. Olha. Agora a gente vai passar um aqui ao redor. Imitando o jeans. Olha. Parou no meio. E a linha é firme. Vamos pôr porcinho. Olha, gente. Que fofinho. Agora a gente vai acertar o outro direitinho. É ver se... Tentar o máximo igual possível. Olha. A gente já acertei. E a gente vai passar tudo aqui. Olha. Bem em cima. E dá o curso bem. E depois a gente vai passar a outra, tá? Aí vocês acertando o jeitinho. Vou colocar o jeitinho. Vocês podem fazer o outro modelo de gosto também. De ficar muito bonitinho. E depois por isso. Porque é mais fácil. A gente vai passar o peito. e... Agora a gente vai trocar a linha que a gente passa com o cos. Olha, gente, a gente vai pro cos agora. Olha aqui, o cos é super fácil. Vocês vão pegar o lado adesivo até cima. Onde vocês marcou no ferro. Pode afimitar. E aqui, gente, vai passar o cinturinho total aqui, ó. Tá? Tá? Aí vocês vão fazer com a linha fina, gente. O cinturinho segura no meio. E aqui a gente vai trocar de linha. Olha. Agora a gente vai virar. Só que agora a gente vai colocar o cinturinho. Olha, como fica. Aqui a gente vai colocar o excesso. Só que aqui a gente vai passar o cinturinho, tá? Olha, gente. Agora a gente vai dobrar aqui. Vamos passar a cinturinho todinho. E bem pertinho aqui, ok? Bem pertinho aqui. E é um monte, gente. Porque aí fica bonito aqui. O pescoço. Olha. Agora. Aqui, gente, olha que fofinho. Aqui a gente vai passar o cinturinho. Aqui que segurou o elástico. Prontinho. E a outra em cima, tá? Olha. Olha. Já do cinturinho. Olha, gente. Eu vou gastar 23 centímetros de elástico, tá? Como que vocês vai medir o elástico de vocês? Olha aqui. Você vai deixar quatro, cinco dedos. Pra ficar um tamanho legal. Aí, você vai passar aqui. Depois prender. Prender com a máquina. Olha como fica. Agora a gente vai pegar a parte da pente. E vamos... Deixar ele, tá? Então, gente. Passar o cinturinho do aqui até o dedo. Os dois lados. Deixar o lateral. Devia de passar já. Aí, você vai passar o overlock. O overlock. O desligado. Tá? Agora, a gente vai preparar o babadinho. Babadinho, gente. Olha aqui. Ela arme no peso que vocês têm. Já alme no peio. Se você não tem overlock, vocês passam. Fazer o cinturinho de barriga. A gente vai passar o cinturinho todinho. E preparando o babadinho, tá? Olha. Vai embora, gente. Olha. Vocês vão só passar aqui. Depois a gente vai fazer, tá? Olha. Olha. A gente vai passar aqui. E aí, a gente vai fazer. Vai precisar aumentar o ponto maior da mão aqui. E aí, a gente vai fazer. Então, assim, tá? Olha, gente. O babadinho já tá pronto. Tá? O que a gente vai fregar ele? Vai começar a fregar ele. Aqui. A gente faz de trás. Tá? Onde tá? A gente faz. Tá? A gente vai... A gente faz. A gente faz. Vamos passar aqui o suco todo junto ao redor. Tá? Desse jeito que vocês olhem melhor. Olha aqui. As pastéis. A gente vai pegar aqui em cima. Deixa um espacinho pra gente... A gente... Misturar depois. E a gente passar com o suco todinho babadinho. Tá, gente? Tem uma... Passa um. Aí, vocês ajeitando babadinho. Tá? 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 Passa um espacinho. Olha. Tem um espacinho. E o que a gente vai fazer? E o meu vai ficar assim. A gente vai fechar assim. Tá? E depois a gente vai nozar. Fechou o babadinho. Olha. Agora a gente vai nozar, tá? Vou lá abrir e colocar. A gente fica assim, ó. A gente vai nozar. Especial pra ver nossas pastas de design, tá? Olha, gente. A gente vai ficar assim. Olha que fofo. Só que agora eu quero passar um pês-ponto aqui todinho. Pra ficar mais bonitinho, tá? Olha aqui. Bem pequenininho do babadinho. Assim, ó. Tá? 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 Olha, pessoal. Vamos pro topper? Aqui a gente vai fechar as laterais, tá? Dos dois lados. A gente vai dar rapidinho. Então, esse pãozinho tá ficando longe. Tem gente que fica longe, não. Olha, gente. Eu verloquei aqui. Aqui todinho. Essa daqui eu não vou fazer em viés, não. Eu vou só dobrar aqui e fazer a cabinha, tá? Se você não tem o velhoque, você pode dar duas. Vou só abrir assim, tá? Olha. Tá terminando, tia? Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Aqui, gente, você vai marcar o pé dois centímetros, que eu já o velhoquei aqui. Se você não tem o velhoque, você vai dobrar, tá? Vem por cima. É onde a gente vai passar o cordãozinho, tá? A gente vai passar o estudo aqui, ó. Tá? Esse copo, ele é muito precisinho. Esse copo já vai dar pra vocês. A gente vai dobrar e fechar a porta, olha como vai ficar, gente. Se você passar o estudo aqui assim, vai ficar assim. Dois centímetros que vocês vão aguentar dentro, tá? Não se esqueça. Agora a gente vai pegar uma tira. Essa tira tá de 55 centímetros por 4, gente. Que a gente vai dobrar e deixar ela platinha, tá? Pra gente passar bem só, né? Já mostro vocês que a gente vai passar. Lembrando que você tem que deixar um grato, né? E virar. Olha, pessoal, o que fácil. A gente vai... Eu já desvirei o cordão, a tira, pra gente passar. A gente vai usar um grampinho, vocês podem usar um pinete. A gente vai passar todinho aqui dentro. Fecha dentro do outro lado. Dá um pouquinho assim. Olha. Tá assim, vocês passam no outro. Olha. Chegando aqui. Que vocês vão aceitar a costura aqui. A costura. Tecido. Olha, gente, que fofura dessa blusa. Olha aqui. Que gracinha. Aqui a gente vai só dar a barrinha aqui. Passar com o somzinho assim, tá? Tontinho. E aí já fica curtinho. E aí já fica, pessoal. Olha. Esse papelinho de resplê, vocês podem fazer. E é mais alto. Olha. Que fofura. Olha, gente. Tentando, gente, se você gostou, não deixe de se inscrever no canal. Dá seu joinha. Tenho muita saudade pra vocês. Eu vou ser maluco de novo. Muito obrigada a todos. Tchau. Beijo.